Tu reinas no trono dos céus A criação se prostra aos Teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos Te adoram aos Teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabar Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és um fogo apaixonado Eu sou do meu amado Tu és meu Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabar Sobre o Deus que sabe me maravilhar Sobre o Deus que sabe me maravilhar Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabar Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, fico maravilhado Ó Santo Deus, quebra o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabar Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabar Maravilhado estou Estasiado estou Por Tua beleza Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Com tudo o que sou, com tudo o que tenho Sim, eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Eu me dou a Ti Sim, eu me dou a Ti, Jesus Jesus, sim eu me dou a ti Eu me dou a ti Jesus, Jesus Eu me dou a ti 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 Guerra do meu amor sobre Ti Guerra do meu amor sobre Ti Guerra do meu amor sobre Ti Guerra do meu amor